Gente, linda, tudo bem com vocês? Bem-vinda a mais um vídeo para o canal. Estou aqui de volta, meu, vlogando. Estava com muita saudade, gente, de vlogar. Ai, estou tão animada e tão nervosa. Hoje, gente, é aniversário de 15 anos. Hoje não, hoje está comemorando. Está comemorando os 15 anos da minha cunhada, Ana Vitória. Parabéns, cunhadinha, te amo. Amor, e o que eu vou falar aqui, gente? Então, hoje iniciei no vlog, voltei ao vlog, né? No vídeo passado. É, eu deixei um vídeo aí. Só que eu não postei. Eu vou postar depois, gente. Então, vou gravar aqui rapidinho. Estou na baguncinha, na correria aqui, calma aí. Então, né, gente? Voltando aqui. Fui pegar meu bebezinho. Saí correndo lá para fora, né, filho? Ó. Né? Tudo de foda, gente. Não reparem. Gente, então... É... Voltei com o vlog aqui, porque eu estava sentindo saudade de gravar vlog, gente. Ai, é tão gostoso gravar vlog. Mas pela dificuldade que eu estava tendo, eu não estava conseguindo gravar, então... É... Fiquei fazendo tutorial de, né? Tutorial de artesanatos. Aí, gente, eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho as lembrancinhas que já estão prontas. O vídeo que eu gravei decorando as lembrancinhas. Não repare os barulhos no fundo, tá? É... Vou postar depois do aniversário. E esse também. Esse vai ser o último do aniversário. Ai, o que que acontece? Meu filho está fazendo arte. Cadê o ratinho? Cadê o Rames? Aí, a distração, tá vendo? Não gosto disso, mas, enfim, bora lá. Vou gravar mesmo assim. Vou mostrar para vocês as lembrancinhas. Eu vou virar aqui e vou mostrar para vocês. Como? Brinca com ele. Como o vídeo da decorando as garrafas, fazendo as lembrancinhas. Vai estar... Antes desse, eu já vou mostrar as lembrancinhas, como ficou. Calma aí, meu filho. É isso, gente. Tá vendo? Pega ele, pega. Depois, gente, eu vou mostrar para vocês os bichinhos deles que eles ganharam. E quer pegar, brincar. Aí, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Hoje vai ser bem corrido. Vou ver o que eu consigo gravar para vocês, tá bom? O aniversário de 15 anos dela foi dia 2 de agosto. Mas está comemorando hoje, sábado, dia 6, tá bom? Aí... Meu pai do céu. Olha só isso. Olha, bagaça. Bora lá. Enfim, vou gravar assim mesmo. Quero nem saber. Aí, vou virar a câmera aqui e vou mostrar para vocês, gente, como ficou a lembrancinha. Está tudo encaixotado aqui, mas dá para ver mais ou menos. Porque eu não sei se eu vou conseguir gravar lá arrumando lá as lembrancinhas. Vou ver o que eu consigo gravar para vocês. O que eu consigo gravar para vocês, eu vou postar aqui, tá bom? Então, bora lá. Gente, está aqui na caixa, ó. Está uma bagunça a casa ali, ó. Eles brincando com o hamster. Depois a mamãe mostra. Olha a bagunça. Eu vou ter que passar a roupa ali deles também. Enfim. Aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Que orgulho. Olha como ficou. Está vendo, gente? Que lindo que ficou. Aqui, eu arrumei a data porque eu errei, gente. Era mês 8, mês 8 eu botei mês 7. Mas aí, tudo bem. Ficou bonitinho mesmo assim, né? As garrafinhas que eu fiz decoradas, está vendo? Aí, ficou assim, gente. 20 garrafas decoradas. Ai, suculê. Ai, Jesus. Ai, suculê. Tem mais embaixo. É porque eu estou mostrando com a mão só. Deixa eu ver se eu consigo puxar. Então, a gente está aqui, ó. Olha que coisa mais linda que ficou. Está vendo? Tudo para levar hoje, ó. Ó, está vendo, gente? As suculentas, eu não mostrei decorando porque foi bem corrido, gente. Não consegui gravar para vocês porque foi bem corrido, entendeu? Ai! Caramba. Virei aqui um pouquinho, mas depois eu arrumo. Fiz essa plaquinha ali também, ó. Que é para colocar nas... As outras lembrancinhas de mesa. Parou vocês dois? Está o custo. É por isso que eu falei para vocês, gente. Vou deixar aqui, depois eu forro. Estou na correria. Olha, está o... Uou, 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 uou. Mas, enfim, bora lá. Vou passar as roupas aqui. Tenho que passar as roupas. Rebeca, guarda o ratinho lá, filho. Bota lá, bota o hamster. Eu tenho que passar a roupa aqui. Eu tenho que baixar as músicas para o pendrive. Eu tenho que fazer um monte de troço, entendeu? E estou desesperada. Mas aí eu vou tentando gravar aqui para vocês. O que eu consegui gravar, eu vou gravando para vocês, tá bom? Só não vou gravar aqui, passando roupa, essas coisas. Porque senão vai tomar conta do vídeo. Vou resolver aqui, gente. Já estou aqui, já na correria. Já estou no salão aqui. E, gente, já almoçamos agora. Já estou arrumada. Só para almoço, tem que botar em casa para me arrumar ainda. E vou mostrar para vocês tudo aqui, gente. Almoço, pessoal. Vem comigo. Vou vir aqui e mostrar para vocês, tá bom? Olha, gente. Olha, como está ficando aqui. Decoração. A imagem não está muito boa, né? Verinha. Só aparece de lá. Aqui fica escuro. Leva lá, meus queridos. Vai, que a gente tem que ir. Mostra, traz criança brincando. Estamos organizando ainda. Tem que arrumar a mesa. Oi, filha. Olha o Caleb. Cuidado, filho. Olha o Caleb e a Rebeca. Vai, 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 vai. Filha. E se usou isso. Cuidado, Davi. Vai, vai, vai. Vai, vai. Deixa eu. Coisa feia. Peraí. Dá licença. Falta arrumar a mesa ainda, gente. Depois eu vou filmar mais um pouco para vocês, tá bom? Não pode. Não, não. Não pode, não. É, como que eu vou filmar, que eu não sei, nunca vou. Ai, Caleb. Caleb em grinqueiro. Oi, Heitor. Oi, Heitor. Oi, Heitor. Oi, gente. Dá oi. Dá oi. Dá oi para você aparecer no canal da Rebeca. Fala, dá oi. Tá com vergonha? Dá oi, galera. Pronto. Tchau, 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 tchau Nós estamos gravando e sendo tudo melhor Nós estamos querendo te mostrar Que se chamaram como necessário Tudo que eu quero ser compartilhado Eu me lembro de ter que me lembrar Não importa que você já tinha Eu me lembro de mim Abandonei o meu Estou apavorada com o niquinho que está ali na árvore Meu Deus Família Seixas Rebeca Oi filhos Larissa Oi Larissa Oi 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 Vem Caleb Kaleb! Ele tá meio revoltado pra gente. Vai bater na nossa cabeça. Kaleb! Ele tá meio revoltado pra gente. Vai bater na nossa cabeça. Kaleb! Vão aparecer no Youtube! Ani! Vão aparecer no Youtube! Ani! Ai! Dá um joinha aí pra vocês ficarem famosos! Mas entendei a vida. Ehi! Dona Mary! Oh, Dona Mary! Dona Mary! Oi! Oh, meu Domenico. Oi, meu Domenico. Oi, meu Domenico. Saninha. Oi. Olha lá a radação, cadê? Que linda gente, tá bonita, tá linda? Agora os dois lançarão a valsa, a valsa, que significa, a comemoração da Paz e a Dura. E aí 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 Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia